Música Gente, aqui não tinha pão, não era mãe? Nós compravamos na cidade, não era? É Aqui não tinha padaria aqui O que mãe? Filho da água, outra mãe doçou A gente tá em cima não, mãe? Aquela lá em cima, mãe, vai Uma vez lá em cima? Não, não sei não Galera, mãe, só pode comer carne assim agora Assada Mãe Vem guardar a carne Não, mãe, vem guardar logo Assadinha Ela mandou comer um pedacinho, gente, é gostoso Fala a verdade Vem Rapaz, tem três anos que também come essa goiaba É três dias Tá gostoso, mãe A carne assada Mãe Passa como o meu avô faz, coloca farinha, né? Não tem farinha Depois você não compra Já acabou a farinha? Eu não como farinha, não Oh, essa não come farinha, não Quero mais lá, mãe É mesmo assim comer farinha, né? Tá ruim agora, viu, mãe? Cadê, mãe? Tem café, mãe? Café? Tem açúcar pra gostar Oh, essa não pode tomar com açúcar também não Agora separado, né? Bota uma leisinha pra mim, mãe Eu ia te olhar bem, os coxinhos da senhora gostam de tudo arrumadinho, né, mãe? Levanta aí pra ver, mãe Arruma aí, levanta aí pra ver suas coisas por dentro Olha Os pratos de minha mãe, tudo arrumadinho Mãe, antigamente não tinha isso não, né, mãe? Nem, mãe? Armário tinha Mãe, antigamente, mãe, tinha armário, mãe Mãe, no tempo da gente Tinha, era diferente, mas tinha sim A senhora tinha armário? Não, a senhora tinha quando eu morava cá Tinha já Mãe, gente Mas tinha de um bachillão aqui, né? É, mas quando eu morava com o meu avô tinha? Tinha sim Papai tinha agora de pau O meu avô tinha, mãe, armário Tinha sim Daqueles armários diferentes desses E era? Não lembro não Lembro que o meu avô tinha um baú Ele botava requeijão Mas ele botava farinha e requeijão dentro O baú não Mãe, o meu avô não botava um O meu avô de pau não botava o que, mãe? Ele tinha um de roupa e um em pesão Que botava farinha, requeijão E... Requeijão, bolachão Deu um pão ali, bora Deus, que bom que era duro, que era o cranco Gente, aqui não tinha pão, não era, mãe? Nós comprava na cidade, não era? É Aqui não tinha padaria aqui Café O que, mãe? Filho da água, outra mãe, doçou Será que não tá em cima não, mãe? Aquela lá em cima, minha mãe? Uma vez lá em cima? Não Não, não sei não E é como ela Eu vou ser que tá Eu como é que eu tô, é doido E essa tampa, essa aí? Até a chapa Não sei, eu não botei Cadê? Ali, tá vendo? E fica batendo a culpa de mim Mãe, você doçou, eu quero mais não Não beba Eu vou jogar lá fora, mãe, doçou o café, velho Ela quer me matar A senhora quer me matar Você quer ficar livre de mim Mãe, como é que eu trago os quiabas? A senhora não cozinha Deixa os quiabas lá em cima, mãe, olha Olha lá os quiabas aí na bolsa aí Eu vou puxar amanhã Mãe, mãe Sabe o que vai ficar com inveja bebendo o seu café? Comecei o vídeo, quem? Vamos ver se a senhora lembra Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí